Aqui quem fala é The Pessoa e você está no meu canal Padawan Gameplay. E aí, o que é? Olá, amor! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Franklin Gear foi acreditado Employee of the Month. Você está comendo comigo, certo? Man, nós dois ficar comendo com, cara. Man, não se engança, cara. For real, depois de todo o trabalho que eu coloco, mano... Man, f*** esse Employee of the Month, homem. Eu estou sentindo aqui, tentando... O que você quer dizer, f*** esse Employee of the Month, mano? Quando há alguma coisa para ser uma, eu quero. Eu não sei o que é. Você sabe o que eu estou falando? Eu não coloco os prisões. Eu fico difícil fazendo isso. Big dog. Big nuts. Quando os nomes estão na mesa da mesa, eu quero ver meu nome na mesa da mesa da mesa. E aí, tem que dizer, Winner. Talvez no mês, hein? Man, f*** o mês no mês, Simeon. O que é hoje? Eu pedo uma retira. Hoje não é nada. Só uma bicicleta. Não conseguiu pagar nada. Algum cara no Vespucci. O nome é Esteban Jimenez. Ele está em uma ganga? Curiosamente. Eu não pesquisava quando ele comprou a bicicleta. É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos aqui mais uma missão. O Lamar mandou. A gente cumpre, não é isso aí? Vamos nessa. Vamos tentar andar direitinho, sem bater muito em carro, sem matar ninguém. Vamos tentar, né? Que eu sei que esse jogo é meio complicado de você fazer isso. Vamos lá. Vamos nessa. Olha, já comecei aqui batendo no carro. Vamos ver qual vai ser desse encontro aí. Acho que não vai ser nada produtivo. O cara ficou bolado porque o outro foi empregado do mês. A gente vai lá tirar a satisfação. Essa história não vai acabar bem não, hein? Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Eita. Os caras só xingam. Motherfucker pra lá. Motherfucker pro lugar. Não dá pra xingar assim tanto. Sentiu a música que tá rolando aí? Essa música que tá rolando no fundo aí? É aquela versão do Gabriel Pensador. Gabriel Pensador fez uma música com essa. Chegou pra tirar a satisfação. Vamos lá. Vamos lá. Descer do carro. E aqui a pancadaria estampa. Vamos lá. Eu acho que esse louco quer algo. Ei, o que é? Você tá bem? Não, espera, espera! Espere para mim, agentes de aberturação? Você pensava que eu ia pegar sua puta assa, hein? Eu não ia pegar sua puta assa, né? Eu não ia pegar sua puta assa, né? Eu ia pegar sua puta assa, mano. Ele vai pegar sua puta assa, mano. Eu ia pegar sua puta assa, mano. uninterruptos. Sim, nesse último valeu. Faça appenação. Eu vou pegar sua puta assa, mano. Faça appenação... Passa appenação, hein? kaa'te! Eles vão pegar sua puta assa, já ouvimos ela. T Sescrãs, cantação... Faça que você vai pegar sua. Tá... Vai atirar satisfação ai, caçada. Vamos buscar aqui nos garagens. Ih, vai pegar essa filha. Colete. Vamos ver se a vespa tá aqui nessa aqui. Vai tá bolado que levaram a vespa dele. Nossa porta nessa. Não é essa bota, c****. Não tem uma m****** bike aqui, cara. Não tem c******. Olá amigos. Olá S. Chegaram. Eita ferro, um puxa a arma, outro puxa ai ferrou. Pancadaria estanca, peguei a minha arma aqui. Deixa eu me esconder. Vamos ver, amigo. Caramba! Fala sua p******. Não tem c******. Na sua esquerda. Temos que mover. Temos que mover. Temos que mover. Temos que mover. Os caras estão atirando, caçada. Que isso? Estão me acertando aonde? Mesmo a c******, amigo. Pegue a c******. Não tem nem c****** aqueles c******. Fala minha, vamos começar com isso. Fala minha. Cê tá louco, cara. Mano, tem alguns c****** gangles aqui. Eles tem seu c******. Tão muito que trabalha. Você é o novo tipo de hook, m******. Cacete, eu falei que essa porcaria acaba bem, não é acabar bem. Cacete! Cacete! Aquele feliz da moto vai cacete, vai cacete! Cacete! Cadê você? Cadê meu filho? Tá muito lento, vamos! Vamos, 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 vamos! Entra aí, entra, vamos! Vão cacete! vai 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 feliz eu sou crazy eu sou crazy você demorou muito cara esse imbecil uma menina pulou no portão o cara da bike ta vazando pegar esse cara agora tentar destruir impossível né pra não ter problema com a polícia também vamos perder não sei não vamos perder não 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 vamos pegar o calabike calma aí fica tranquilo esse imbecil não vai fugir não não vai fugir não vai from nada é claro que eu tô certo vamos pegar esse cara agora ele tá achando que vai escapar ali ele vai não vai escapar nada não vai escapar nada vamos pegar esse cara fica tranquilo shure damn nada agora vamos pegar a moto vamos levar pra aqui de direito a moto tem que ser cautela porque moto é foi feita pra cair né galera moto foi feita pra cair vamos lá vamos lá e a música merikara rolando solta e merikou passei ariba ariba é isso ai vou levar essa mod de volta e a missão a missão acómplice o Posição 208, eu quero legalizar a cocaína para uso médico, é, só contravenção nesse jogo, eita ferro, eu não sou muito bom de motocicleta não, de carro eu já sou ruim, imagina de moto, vai meu filho, eita, bati no Porsche, nossa tão fininho que eu consegui bater, sou muito ruim de moto, vou devolver a moto aqui, vai lá, tá bolado, tá bolado, hein? Que isso, só xingando os outros, falta de educação, mission passer, mais uma missão passada, é isso aí galera, se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo, se inscreva no canal, e até o próximo, valeu, abraço, fui!